Bom, essa pergunta foi feita recentemente e vamos por partes, né? Primeiro, nem todos os pastores são formados teologicamente. Muitos pastores recebem uma preparação muito básica e acabam adentrando certos erros de interpretação bíblica. Isto é muito comum hoje em dia, até porque muitas denominações não exigem um preparo teológico e bíblico para os seus pastores. Então, vez por outra, você verá um pastor pregar algo que pessoas dirão, hum, não é bem assim, houve uma má interpretação. E má interpretação todos são capazes de fazer, claro. Até entre os sérios você vê discordância em certas questões até bastante sérias, né? No entanto, isso não constitui uma postura antibíblica. Talvez seja uma falta de compreensão do que qual seja a verdadeira interpretação de uma certa passagem. Agora, se o pastor começa por uma linha estranha, esquisita, começa a cortar a parte da Bíblia, dizendo, não, isso aqui não é Bíblia, isso aí... Ou seja, ele começa a atentar contra, assim, a boa teologia histórica, o testemunho da igreja que vem há dois mil anos, as confissões básicas da fé, começa a negar a inerrância das Escrituras, começa a negar a imutabilidade de Deus, começa a negar o fato de Jesus ter nascido da Virgem Maria, começa a negar fundamentos, aí você está correndo um certo perigo e deve pensar muito bem sobre a sua filiação naquela igreja. Fora isso, nós temos que ter um pouquinho de cuidado, porque nada pior do que ter um pouquinho de informação, ler um livro e de repente, ó, agora você é doutor em teologia. Não é bem assim. Com oração, com humildade, ouça, apoie seu pastor, ore por ele, seja fiel na sua igreja, não saia correndo e diz, agora estou em erro, eu descobri a verdade. Vamos com calma, esse não é o espírito cristão. Tem que ter um coração humilde, capaz de aprender, rápido para ouvir e tardio em falar. Tchau, tchau.